Encontrou um grupo, o Mike acabou levando um, mas não foi na call, o Mike acabou trocando, mas olha só a Turquia Eu quero ver agora, olha a Turquia, já começa no embate, sincero, o JN já tem informação, tem jogador ali Que não tá ali com a sua amiga, tralhadora, e olha, olha o embate, vamos vendo, olha o rolinho, aconteceu O dano não foi identificado, eu quero ver agora, o bonézinho, cuidado, olha ele, tá no cobre, tá tranquilo Vale aplicar o seu 360, o garoto Duke já foi morto, é um 5v4 sincero, e a desvantagem é total deles, porque o Duke já voltou mais cedo E olha, a VGR em qualquer momento pode aparecer, e olha o que eu vi de animado, olha essa bala, nossa senhora Olha o rolinho, já coloca na cara, vitinho, vai sendo abatido, o garoto manda muita bala, o rolinho vai acontecendo O Vaz, Vaz tomando ass, que dói, o Vaz, assim não garoto, aqui não, produção, depois dá aquele low aí nessa logo pra gente ver O nosso kill feed, pra ficar bacana, pra ficar bacana, garoto gordinho, tá na tela pra vocês Eu quero ver agora, Gui, tá sozinho, tá no de hoje Tem um delay, tem um delay também ali, viu Ah, é verdade, tem um delay Falou, Gui Santa, tá somente ele, da VK vivo, quatro jogadores da tropa da Turquia E foi uma trocação muito sincera ali, viu 5 contra 5, de boa Será que ele vai engajar nessa fight, ou vai ficar mais de boa? Então essa fight aí, era um 5v4, né, porque já tinha um ali que voltou mais cedo Mas é aquilo, perderam três jogadores e levaram um Foi vantagem? Obviamente que não, poderia dar aquela guivada, poderia rotacionar, mas seria um pouco complicado Porque...